Então, a experiência foi maravilhosa, eu fiquei muito surpresa, uma das coisas que mais me encantou foi o cuidado com a equipe, eu já tenho muito esse olhar de cuidado próximo, e assim, eu me identifiquei muito com isso, a questão também do brand, da força da marca, das ideias, que eu achei sensacional, a gente também veio de um projeto que a gente aplicava na Harley, essa questão da experiência, de trazer o brand, mas vocês fazem ainda de uma forma mais surpreendente, ou seja, a gente com certeza vai se inspirar muito, a Souza Gomes é uma inspiração, é um modelo de excelência de empresa, e com certeza vai virar uma chavinha, vai fazer a diferença para todas as pessoas que puderem participar e conhecer de perto, como os processos são bem elaborados e executados na prática, como é uma empresa muito organizada, e realmente é um exemplo muito bacana para espelhar e inspirar todas as pessoas, eu super recomendo, eu amei, foi muito produtivo e eu estou muito feliz de ter participado.